Música Dom Juarez de Lorto Seco, novo bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi apresentado durante Missa Solene, neste sábado, na Catedral Metropolitana de São Sebastião, do Rio de Janeiro. A missa foi celebrada pelo cardeal Orani João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese do Rio. Esse momento é muito importante para a minha vida, para a minha vocação, o chamado que Deus faz através do Papa Francisco, da Igreja, e agora, em obediência a Cristo, nosso Mestre Senhor, evangelizar, anunciar a Palavra de Deus em todos os cantos, de modo especial nos icariatos que me foi confiado, tudo aquilo que o D. Orani falou na celebração, é importante agora o empenho de cada um de nós para servir o Senhor, e aí colocando a minha vocação a serviço de Deus e da Igreja aqui do Arquidiocese do Rio de Janeiro. A família de Dom Juarez esteve presente. A mãe e o tio contaram que ainda criança, ele já gostava de estar no meio religioso. Não, ele desde criança foi muito religioso, e a minha mãe falava com ele, que para ele ser padre, e ela elogiava muitos padres, ela queria muito ter um filho padre, mas como ela não teve essa graça, ela queria ter um neto. E ele, não sei se pensou nela, né, ou se era a vocação dele mesmo, né, mas sempre foi para lá e sempre foi muito estudioso, deu muita alegria para a gente. Sempre foi um rapaz, um menino obediente, sempre gostou de igreja, então tinha tudo para ser a carreira que ele quis seguir, então acho que Deus botou as mãos sobre ele e abençoou ele, que chegou no que chegou, é o nosso bispo. Dom Juarez foi pároco da Catedral de São Pedro Apóstolo, integrante do clero da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, onde foi ordenado bispo no dia 9 de setembro. Agora vai auxiliar aqui no Rio o governo pastoral do Cardeal Orani João Tempesta. Nós tivemos a alegria, nessa manhã de sábado, de Nossa Senhora do Rosário, de acolher e de apresentar o nosso novo bispo auxiliar, Dom Juarez de Lorto Seco, que eu ordenei lá em Cachoeiro de Itapemirim, com a presença também de muitos bispos da Regional Leste 1 e Leste 2, além de Cachoeiro de Itapemirim, seus familiares, padres de lá também, além daqui do Rio de Janeiro, que vem reforçar nosso grupo de bispos auxiliares nessa missão. Ele vai ser bispo auxiliar do Rio de Janeiro, com todas as necessidades que nós temos aqui, vai trabalhar com os leigos, com a pastoral vocacional, e também no tribunal eclesiástico, além de acompanhar os cariáticos leopoldina e suburbano. Realmente mais uma força que vem, uma pessoa que tem uma bela experiência pastoral, também canônica, também vocacional, para a nossa arquidiocese. Agradecemos a Deus por essa providência, pedimos a Deus que o abençoe e o ilumine, e temos certeza que o nosso povo carioca e fluminense já o acolheu com muita alegria. Isso acontece no dia em que nós agradecemos a Deus pelo ano mariano e ano da família, que o tema de Maria continua, o tema da família muito mais ainda, mas enquanto o ano temático se conclui. Queremos agradecer por essa oportunidade, pedir a Deus que continuemos a ser uma igreja em saída, como sugeriu muito o ano mariano, uma igreja que se preocupa com a família, com a abertura à vida, em reforçar os laços familiares, e ao mesmo tempo que temos em nossa era parecida, esse belo exemplo de unidade, de ir aos excluídos, e dos pequenos sinais, trazendo grandes coisas, grandes maravilhas, em nossa cidade, em nossa arquidiocese. É um dia do Rosário, em que nós vimos que criamos muitas batalhas de Lepanto a serem vencidas, e precisamos dar a oração de todos. Muito obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti